Aplausos O cara com o goleiro, ele chegou mesmo para fazer o gol, é rede! Gol! Do voto poranguense! Eric Salles, um gol com habilidade, raça, vontade. Puxa no pé direito. Toca no meio para o Leandro, o Eric está livre aqui, bolaça para o Eric, bateu cruzado! Gol! Cheio o Bragantino. Serginho toca na frente para o Eric, a bola é boa, a batida, bonito! Gol! 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 Se inscreva no canal. ...que vão ser realizados de forma simultânea, então vai ser daquele jeito, vai ser um terço, a calculadora e o computador ou celular ligado na FCF TV. Olha o Eric Salles, linda jogada, vem a chance pro gol, vem Rubinho, levantou na área, Abner caiu! Pela jogada do Eric Salles, serviu no cruzamento, olha o Abner. A gente passa aqui no Brasil e no mundo. Olha a chegada do Barra Douglas, Eric Salles, tanto toque na área, vem na sobra! O Barra, Henrique Ávila aparece ali pra fazer a cobrança. Tem força no braço, botou lá na frente, falhou no primeiro momento o Zanetti. Vem bem o Eric, na velocidade, avançou, invadiu a área, o toque, vem pra batida o Misael. Vai botar a bola lançada aqui na esquerda, Eric Salles conseguindo esse pau, Eric Salles quer jogo. E ele vem sozinho pra tentar fazer o segundo, invadiu a grande área, tenta o cruzamento, a bola voltou pra ele, ainda voltou na área, a chance do gol! Caiu! Esse jogo vai se fechar, né? Vai apostar nos contra-ataques. Vem o Barra pro ataque, entrou dentro da área, parou, conseguiu fazer o cruzamento, olha a bola no segundo pau, Eric Salles! Na trave! Olha o goleiro, conseguiu... Bola aberta com o Douglas. Vai avançando. Ativa de passe, conseguiu um belo drible ali, o Eric Salles vai levando a bola pela ponta direita. Conseguiu o cruzamento, afasta! E aí Curto, mas achou boa bola no meio do gramado. Quem aparece por ali é Ricardinho, inversão, para o lado direito, para a velocidade, mais uma vez, do Eric Salles. Pisa na bola, tocou, do lado para a subida do da Silva, vai fazer o levantamento, bola para dentro da área, chega, afastando. Aí é complicado. É, o quadro de acréscimo é o Edson da Silva. Bola pela direita, segura a Silva na marcação, Eric Salles. Joga a bola na ponta com o Cauê, vai lá o Alston para fazer o toque para fora. Nossa retaguarda, nossa coordenação, lembramos do Tupi. Aqui o Eric vem, joga a bola para dentro, para o Eliandro, empate! E aí Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL